O governo americano já jogou quatro ou cinco PIBs brasileiros para combater a pandemia e nós estamos aqui querendo oferecer 250, 300 reais para as pessoas morrerem de fome em casa. Então, o lero-lero acabou. O que nós somos é um Estado maior de defesa do Brasil, porque depois de uma pandemia sem controle, de um colapso sanitário, você tem um colapso funerário, você não consegue dar conta dos mortos. A Natália pode contar muito melhor do que eu. Depois que você tem um colapso funerário, infecções bacterianas secundárias começam a surgir, o lençol freático é contaminado, os alimentos são contaminados. Aconteceu em 1918 na Índia, 20 milhões morreram na Índia. Aconteceu em Nova York em 1918, aconteceu na cidade que eu morei, Filadélfia, a mesma coisa. Quando você tem um colapso desse nível, não tem volta. O colapso social se segue, o colapso econômico é completo. A Natália levantou muito bem. As perdas econômicas, em decorrência da falta do controle da pandemia no Brasil, vão ser muito maiores do que qualquer perda que um lockdown bem feito no país poderia criar nesse momento. Porque a geopolítica da pandemia vai colocar o Brasil como párea mundial. E eu vou dizer a todos os empresários que dizem, não, não podemos fechar, não podemos fechar, seus produtos não vão ser vendidos fora do Brasil. Ninguém vai comprar soja brasileira, ninguém vai comprar carne brasileira, porque as autoridades sanitárias de fora do Brasil são responsáveis o suficiente para testar essas coisas que chegam nos outros países e vão mostrar que estão infectados, porque vão estar. Então, o Brasil vai colapsar em todas as dimensões de um país, se a gente não fizer o que tem que ser feito. O governo federal não quer participar? Problema do governo federal. Existem outros poderes da República. A sociedade civil, a sociedade científica, o Supremo e o Congresso têm que assumir a tarefa de salvar o Brasil de um colapso jamais visto. O que pode se transformar, e vou terminar dessa maneira, não na maior tragédia sanitária do Brasil, na maior tragédia sanitária do mundo no século XXI. Nós estamos chegando a níveis de óbitos considerados como genocídio pela ONU. Só para vocês terem uma ideia, Ruanda, nos primeiros 100 dias do genocídio, perdeu 500 mil pessoas. Nós podemos ter 500 mil pessoas mortas até o final do ano. Então, nós nos transformamos, nós entramos no território de genocídio, na classificação da organização mundial que rege toda a legislação internacional do mundo. E aí Obrigado. 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 Obrigado.